Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Sexo Forte. Hoje garanto-vos uma conversa muito agradável. Ou não fossem os meus convidados mestrados ou doutorados ao serviço do bom humor, é verdade. Eles foram agora mais recentemente também premiados com o melhor, como sendo autores, do melhor álbum de banda desenhada no Festival Internacional de BD da Amadora, a prémio este que já tinha sido entregue noutros festivais a propósito do seu mais recente livro Super-Heróis da História de Portugal. Falo-vos de António Gomes de Almeida e de Artur Correia. O António é quem escreve os textos, o Artur é quem os vai ilustrar e hoje estão os dois aqui à conversa connosco. Muito boa tarde, bem-vindos então ao Sexo Forte. Boa tarde. É verdade, o bom humor é aquilo que vocês têm em comum e que, à primeira vista, mais vos caracteriza. Aliás, é muito difícil falar de cada um de vocês porque eu estou perante dois senhores à minha frente com os quais tenho muito que aprender. O António, por exemplo, já foi diretor de várias edições ligadas ao humor e não só, nomeadamente, por exemplo, o semanário Pica-Pau, o Mundo Ri e por aí fora, produtor de programas de rádio, autor de textos para a RTP, por exemplo, para programas bem conhecidos como Gente Fina. É outra coisa, uma mulher chamada Simone, o Jornalouco da SIC, está também ligado ao ramo da publicidade, a publicidade que tem de ter necessariamente boa disposição para despertar interesse no consumidor, seja ele qual for o produto. Quanto aqui ao Artur Correia, muito há também para dizer, é uma pessoa também ligada ao teatro, já fez muitos filmes de desenhos animados, está também por detrás de muitos outros álbuns de banda desenhada, ligados também à publicidade, e a dada altura decidiram trabalhar juntos. Isto apenas é uma forma muito sumária de vos apresentar. Realmente, já há alguns anitos, não vou dizer quantos, mas há muitos anitos que vocês andam nestas coisas, não é verdade? É verdade. Primeiro, a primeira vez que tivemos um trabalho em conjunto, era eu diretor de um dos jornais que citou há bocado, o Pica-Pau, isso já vem dos anos 50, e... Ainda eu não era nascida, daí eu dizer que tenho muito que aprender convosco. Bom, essa observação deixa-nos um bocado inquietos, porque se a Sara não era nascida, nós já éramos nascidos há muito tempo. Bom, adiante, deixemos de discussões sobre a idade. O que é facto é que, nesse jornal, nesse Pica-Pau, o Artur Correia colaborou com capas, com páginas de humor, e, sobretudo, colaborou com a sua boa disposição natural, porque o Artur Correia é uma pessoa que, embora tenha um ar ainda mais xijudo do que o meu, mas é uma pessoa que está eternamente bem disposta, e que sabe introduzir o humor em tudo aquilo que faz. Como, aliás, se pode ver, basta consultar algumas páginas deste álbum de que estamos agora a falar, Super-Heróis da História de Portugal, em que, muito para além daquilo que eu quis meter de humor no texto, ele, depois, sempre completa e sempre enfeita, digamos, as páginas com promenores que é preciso ver com atenção, mas que são promenores extremamente graciosos, que dão à história que nós estamos a contar uma graça muitíssimo grande. Então, sim, senhor, nós começámos, a partir de determinada altura, a trabalhar os dois juntos em álbuns, nos últimos anos fizemos vários, e quando digo últimos anos, podemos ir um bocado atrás, podemos ir quase logo a seguir ao 25 de Abril, onde nos debruçámos sobre um país imaginário, que era o país dos cágados, publicando um álbum muito curioso, que é uma espécie de uma, enfim, de uma história de animais, um país imaginário onde toda a gente é cágado, só há cágados, não há gente, e esse álbum teve um êxito bastante apreciável, embora fosse feito em edição de autor, porque nenhum editor se atreveu a publicá-lo. Isso no pós-25 de Abril. No pós-25 de Abril. Porque, não, agora já não vale a pena estar a esconder a realidade, o país dos cágados é o nosso país, ou aquilo que os episódios todos que lá aparecem são episódios... Todos nós temos um bocadinho desses cágados. Exatamente. Bom, a partir daí, como nos demos muito bem nesse trabalho que vinha na sequência dos outros, mas os outros tinham sido pontuais, tinham sido esporádicos, como nos demos muito bem, passámos a colaborar mais assiduamente. E então há uma série de álbuns que foram feitos nos últimos anos, veja, até álbuns de culinária, até livros de culinária nós fizemos. Fizemos um que se chamou A Roda do Tacho, que foi um êxito espetacular, embora nos fique mal dizê-lo, mas foi mesmo, teve várias edições esgotadas, que é um livro onde se combina a banda desenhada com receitas de culinária. Depois, um segundo, que era uma espécie de sequência deste, que se chamou O Petisco em Portugal, onde a banda desenhada conta a história da culinária em Portugal, desde tempos imemoriais até ao fast food que hoje se utiliza. e a partir daí fizemos várias outras coisas. Fizemos uma coisa chamada O Abcedário dos Inventos, este já na Bertrand, e fizemos uma obra que foi começada pelo Artur e depois eu completei, que se chama História Alegre de Portugal, que, bom, lá vamos ser imodestes outra vez, que foi um êxito espetacular, o primeiro volume já tem várias edições, já nem sei quantas, mas o segundo também. E a partir daí, essa História de Portugal, a História Alegre de Portugal, frise bem o Alegre, porque lá vem, de acordo com aquilo que a Sara dizia, a nossa vertente de humor que pretendemos meter em todos os trabalhos que fazemos, porque achamos que o humor faz falta à nossa vida, a História Alegre de Portugal é a História de Portugal, mas contada de uma forma graciosa, de uma forma ligeira, mas com todos os elementos certinhos, datas, personagens, acontecimentos, etc., tudo muito certo, mas contada de uma forma alegre, tão alegre, mas ao mesmo tempo tão rigorosa, que em algumas escolas se utiliza este livro em substituição do livro oficial da História de Portugal. Isto é interessante saber-se e é para nós um motivo de orgulho. Depois deste livro, chegámos à conclusão de que havia figuras que ali eram mencionadas de uma forma muito reduzida e então extraímos algumas dessas figuras para o livro de que estamos agora a falar, ou seja, para os super-heróis da História de Portugal. Ou seja, fomos buscar alguns dos grandes heróis da nossa História, contamos a História deles, são 14, não é menos, contamos a História deles ainda de forma alegre, divertida, mas rigorosa e fabricámos este livro do qual, então, como nos outros, eu fiz o texto e o Artur fez as ilustrações, os desenhos. Bom, está visto, então, que o António é o homem da palavra e que o Artur é o homem da imagem dos desenhos, não é? Não, mas ele também fala muito bem, ele também fala muito bem, vai ver, vai ver. Pois, eu não sei, fica muito pouca coisa para dizer, talvez falar um pouco de mim da forma como comecei. é que, na realidade, eu sempre tive um gosto muito grande pelo desenho, já dizia-me muito pequenino, que a primeira coisa que eu fazia era desenho e, infelizmente, consegui concretizar este gosto que eu tinha pelo desenho fazendo aquilo que gosto, de tal forma que me empreguei primeiro numa litografia e foi na litografia, posso dizer, portanto, que eu sou um desenhador da Idade da Pedra, eu desenhava as histórias para o jornal o papagaio, desenhava-as em pedra, que era para treinar o meu desenho e aquele preciosismo que é preciso meticuloso da pedra e, então, eu utilizava, de facto, a pedra para fazer a banda desenhada e ilustrações para o papagaio. Depois daí, passei para o Cavaleiro Andante e, no Cavaleiro Andante, tive o privilégio de lidar com nomes fantásticos como o Adolfo Simões Muller, e a Maria Amélia Bárcia, ao mesmo tempo, graças à ajuda de um grande amigo que é o José Garcias, passei a colaborar no Papagaio, onde conheci o António Gomes de Almeida, na Fagulha, onde conheci a Maria Alessandra de Santos, Maria Alessandra de Santos que tinha uma expressão muito curiosa porque dizia que os meus bonecos eram muito batuscos. Era a sua Maria dizer que lhe agradavam os desenhos. E daí, até ao primeiro contacto que tive com o Gomes de Almeida para o jornal, o Pica-Pau, exatamente, é que são tantos que às vezes estou baralhado. E, graças a isso, depois começámos a colaborar, eu tenho, continuei a trabalhar, entretanto, meti-me em 1965 a fazer desenho animado e desses desenhos animados talvez... Já, vamos contar a experiência dos desenhos animados. Não esgota a conversa toda agora. Não esgota agora. Então eu vou guardar os desenhos animados aqui nesta caixa. E foi por isso que começámos a trabalhar e um dia eu quis fazer uma história alegre de Portugal à minha maneira, ou seja, rigorosa, mas divertida. Que era uma das coisas que eu sempre gostei e fervo, coisas divertidas e ao mesmo tempo rigorosas. E, de facto, pedia ao Gomes de Almeida se ele me queria escrever uma história em Portugal. Ele disse que eu estava... O Gomes de Almeida que é o António. O António. Que já falou. O António disse que isso é uma coisa muito comprida, não vale a pena. E então um dia chegou um moço ao pé de mim, um rapaz amigo, o Manuel Mato Barbosa de Oliveira das Meiras, que somos amigos ainda, agora tenho que tocar no desenho animado. Somos conhecidos e amigos desde o... em todos os festivais de Sinanima onde nos encontramos. O Sinanima é o Festival Internacional de Cinema de Animação que se realiza em Espinho há 30 anos. E ficámos amigos e ele soube desta minha pretensão de fazer uma história alegre de Portugal. E disse, eu tenho um livro que é curioso. E depois apresentou-me um livro que era do Manuel Pinheiro Chagas A História Alegre de Portugal. Eu disse, eu estava a ler o livro e estava a ver as páginas. e então peguei nessa e, é claro, infelizmente o Manuel o Pinheiro Chagas morre no Reinaldo de Dom Luís. Tive que arranjar alguém que me substitui sobre o Pinheiro Chagas e nessa altura consegui forçar o António Gomes Almeida. E nasceu então essa História Alegre de Portugal. A terminar o História Alegre de Portugal por consequência na História Alegre de Portugal temos duas fases. A primeira do Manuel Pinheiro Chagas a segunda com o António Gomes Almeida. Diverti-me muito com os dois. Ou não fosse alegre a História. A História é muito alegre. É, às vezes é muito triste mas nós conseguimos dar-lhe aquele toquezinho de bom amor. Entretanto, isso foi evoluindo e porque o gosto apaixou pela História de Portugal acabou por falar mais alto nasceu também estes super-heróis de Portugal que já vos valeu aos dois o prémio de melhor álbum de banda desenhada tão badalado nos últimos tempos nas últimas semanas a prémio esse que foi entregue no Festival Internacional de BD da Amadora. Bom, e nós hoje vamos ter também para oferecer aos nossos ouvintes um exemplar deste livro para o ganharem só têm de me responder a uma pergunta. Qual é para vocês para vocês que estão em casa ou no carro ouvirem-nos o vosso super-herói da História de Portugal? É muito simples é puxarem pela vossa imaginação pelos vossos afetos e dizerem-nos qual é o super-herói que mais marcou a História de Portugal na vossa opinião. Vão ao telemóvel escrevam a resposta via SMS só têm de escrever primeiro RO S de Saúde a resposta assinem e enviem para o 4777 RO S a resposta assinem e enviem para o 4777 4777 custa 80 cêntimos cada mensagem e amanhã estejam atentos para saberem se foram um dos vencedores deste exemplar dos super-heróis da História de Portugal que hoje estamos a dar destaque da autoria de António Gomes de Almeida e de Arturo Correia que são hoje os meus convidados é ideal para quem gosta de banda desenhada Estamos hoje então à conversa com António Gomes de Almeida autor de uma diversidade enorme de textos bem-humorados e também com Arturo Correia que é especialista a ilustrar muitas dessas histórias os dois juntos são autores do livro a que hoje estamos a dar destaque o livro de banda desenhada Super-heróis da História de Portugal que foi premiado como o melhor álbum de banda desenhada deste ano bom e para se habilitar em ganhar um destes livros que é uma excelente prenda de Natal antecipada basta mandarem-nos uma SMS dizendo-nos qual é para vocês o super-herói da nossa história para isso peguem no telemóvel vão ao menu mensagens e escrevam RO S de Saúde a resposta assinem e enviem para o 4777 RO S a resposta assinem e enviem para o 4777 custa 80 cêntimos cada mensagem eu sugeria que falássemos agora um pouco sobre estes super-heróis da história de Portugal já percebemos que surgiu depois de vocês terem escrito a história alegre de Portugal e depois decidiram dedicar um capítulo a cada um destas personagens que na vossa opinião mais marcou a nossa história não foi? Foi na realidade foi uma ideia que me ocorreu e que apresentei ao António Gomes de Almeida e imediatamente ele aderiu depois fazermos de facto os nossos super-heróis porque há só super-heróis americanos pelo amor de Deus temos tantos super-heróis portugueses exatamente e quais foram aliás desculpe aliás aquilo que pretendemos apresentar como arte final de cada um dos capítulos dos super-heróis foi a história de cada um deles contada um pouquinho ao estilo daqueles super-heróis americanos que todos nós conhecemos quando éramos miúdos o Homem-Aranha o Batman o Batman é a mesma coisa não o Batman é o Morcego é o Morcego enfim o super-homem e a super-mulher e por aí adiante portanto pretendemos dar um estilo de narrativo um bocadinho parecido com esse que os americanos introduziram nos seus super-heróis e que super-heróis foram estes que vocês elegeram para retratar neste livro de banda desenhada é difícil não é verdade muito difícil mesmo muito difícil porque há tantos tantos há tantos que já agora vai uma novidade há tantos que depois deste volume de que estamos agora a falar vem aí um segundo vem aí um segundo já está feito não está ainda é editado está no prelo e não deve demorar muito a vir para a rua mas há um segundo um segundo volume neste nós encarámos as vidas de 14 super-heróis e no outro são outros 14 mesmo assim se for preciso ainda somos capazes de fazer um terceiro volume porque ainda sobra mas neste primeiro há realmente algumas figuras que enfim pelas reações que temos tido do público são extremamente marcantes talvez a mais marcante de todas seja não sei se o Artur concorda comigo mas acho que é a Padeira de Algeborrota será que a Paldeira de Algeborrota foi a nossa super-mulher já que há o super-homem e a super-mulher lá desde a Muma Dona que nós temos super-mulheres neste país o problema todo está em de facto o sexo forte não soubes não pois é o sexo forte aqui não sei qual ele será mas o caso da Padeira de Algeborrota é um caso muito curioso porque e a mim ainda muito gozo andar a pesquisar a vida da senhora porque toda a gente conhece a história dos sete castelhanos que foram mortos à pasada na altura da batalha de Algeborrota mas pouquíssima gente conhece os antecedentes da biografia da Padeira a Padeira começou por ser taberneira em faro era uma taberna que era dos pais dela e logo aí começou a mostrar o seu feitio belicoso porque quando um freguês não pagava a conta do vinho pumba levava levava dois estalos na cara e era posto fora então cheguei à conclusão ao construir a história que ela além dos sete castelhanos matou uma data de gente mas muita gente mesmo antes de chegar a Algeborrota é um bocado assim enfim isso eu acho que é melhor os leitores conversarem o livro e lerem mas uma coisa podemos nós garantir é que é uma história deliciosa cheia de graça e enfim e verídica e verídica ainda por cima só dois ou três pormenores a Padre de Algeborrota disse que tinha seis dedos em cada mão e tinha um valente bigode o que define logo uma personalidade feminina bastante forte mas na realidade tinha cinco dedos em cada mão não há certeza não há certeza há historiadores que garantem que sim que tinha seis dedos mas não há certeza bem era uma mulher de armas mas isso está percebido que era mas há outras mulheres aí nos super-heróis atenção por exemplo por exemplo há essa mumadona de que falou o Artur há pedaço temos a Brito de Salmeida exatamente é a Brito de Salmeida não é não a Brito de Salmeida é é a padeira é não a mumadona é também uma é também uma heroína uma heroína para um lado de cima acontece a mumadona a Dona Antónia a Ferreirinha exato era dessa que eu ia falar agora a Dona Antónia Ferreirinha que se tornou conhecida via televisão há relativamente pouco tempo mas a nossa visão da biografia da senhora é um bocadinho diferente da visão televisiva como é natural que seja mas nós achamos que conseguimos encontrar numa personagem que era de certa maneira severa enfim austera melhor dizendo conseguimos encontrar os tais elementos de humor que nós metemos em todos os nossos trabalhos nós não não podemos trabalhar sem humor eu nunca trabalhei sem enfiar uma pontinha de humor em tudo aquilo que fiz e o Arthur então nem se fala é só ver os bonecos dele e a gente começar a rir e temos aqui muitos outros heróis em destaque só título de curiosidade para levantar um pouco mais o véu e o interesse por este livro que é de facto merecedor do prémio que recebeu recentemente temos aqui destaque também para o Viriato o Mortinho Muniz Afonso IV o Bravo o famoso Vasco da Gama Pedro da Covilhança Algueiro Maia entre muitos outros é uma forma de aprendermos um pouco mais dos nossos antepassados de uma forma divertida e quando falamos disto não é só de crianças este livro não se destina só a crianças e jovens destina-se a todos a todos os jovens de todas as idades Exato Aliás pelo percurso que se vê aí no sumário do livro portanto vem desde o Viriato é o primeiro isto por ordem cronológica até ao Salgueiro Maia que é quase dos nossos dias vê-se que há realmente uma imensa necessidade de gente no decorrer destes séculos de história que merece estar neste livro Bom então este livro é também aquilo que estamos a oferecer hoje no nosso programa Super-Heróis da História de Portugal aliás os Super-Heróis da História de Portugal contextos de António Gomes de Almeida e ilustrações de Arturo Correia para ganhar um destes exemplares só precisa de me dizer na sua opinião qual foi de facto o maior Super-Herói da nossa história respondam via SMS escrevam RO espaço S de Saúde espaço a resposta assinem e enviem para o 4777 RO espaço S espaço a resposta assinem e enviem para o 4777 4777 custa 80 cêntimos cada mensagem e amanhã estejam atentos ao início do programa porque é nessa altura que eu vou revelar o nome dos premiados entretanto vamos continuar a conversa com os meus convidados já a seguir vamos lançar um olhar não só sobre a banda desenhada mas também sobre os desenhos desenhos animados é alguns dos assuntos que lhe prometo já a seguir o tempo busca ver a história do mundo os homens de Itá a sorte da terra impérios nações caíram bem fundo desde o começo até a nossa era já não há heróis heróis que consigam levantar a mural dos impérios caídos já não há heróis heróis que consigam levantar a mural dos impérios caídos através dos tempos guerras e impérios acabaram com povos na vida pacífica como os massacres mortos, sacrilégios deitaram abaixo baias e queias já não há heróis heróis que consigam levantar a mural dos impérios caídos já não há heróis heróis que consigam levantar a mural dos impérios caídos o acidente uma rádio com opinião o acidente vamos continuar hoje a falar não só sobre os nossos super heróis da história de Portugal mas também sobre muitas outras vertentes em comum nos nossos convidados António Gomes de Almeida e Artur Correia pessoas muito ligadas ao bom humor ao desenho à BD aos textos criativos para televisão para rádio para revistas para jornais com os quais ao longo dos últimos tempos têm participado e colaborado assiduamente hoje estamos particularmente a dar destaque ao mais recente livro Os Super-Heróis da História de Portugal podemos avançar que este é o volume 1 porque já está por aí o 2 preparado e quem sabe um terceiro e se quiserem ganhar um destes livros pelo menos habilitarem-se a ganhar um destes livros basta enviarem-nos uma mensagem escrita através do telemóvel dizendo-nos qual na vossa opinião é o maior super-herói da história de Portugal quem sabe um deles não esteja aqui até retratado basta escrever RO espaço S de saúde espaço a resposta assinem e enviem para o 4777 RO espaço S espaço a resposta assinem e enviem para o 4777 4777 custa 80 cêntimos cada mensagem amanhã estejam atentos ao início do programa para saberem se foram um dos premiados Artur no início da nossa conversa falou-nos um pouco da sua experiência enquanto criativo desenhadores na área dos desenhos animados espaço a redundância o que é algo que sempre nos nos fez sonhar imenso não é tanto para quem vê e imagino para quem faz ainda deve ser assim um desafio maior hoje em dia fazem-se muitos desenhos animados por computador mas na minha opinião nada como aqueles que é à mão como antigamente sim senhor eu sou absolutamente da sua opinião porque na realidade o desenho animado ou seja o mundo da animação é um mundo que não tem limites e na realidade o Sinanima tem sido o grande motor da divulgação de todas as técnicas a utilizar no desenho animado mas regressemos a alguns anitos atrás talvez no século passado mais propriamente em 1965 quando eu comecei na realidade a fazer a minha primeira experiência com desenho animado fui para Telecine pode dizer-se o nome porque na realidade praticamente não existe fui para Telecine e fui aí que comecei a fazer desenhos animados o que me entusiasmo de tal maneira e sobretudo porque o o diretor da Telecine sempre me pôs à minha disposição todo o material que eu necessitasse para fazer desenho animado evidentemente que a base e que durante muitos anos ainda continuou a ser a publicidade é a base de sustento de uma de uma produtora fiz muitos desenhos animados foi aí que eu conheci o António Gomes de Almeida é onde eu comecei a fazer também ainda creio que fiz um filme para 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 com o António Gomes de Almeida mas sobretudo o meu sonho foram foram uns quatro ou cinco pelo menos pois está seriam cinco eu estava a lembrar-nos sempre daquela velha fotografia é verdade e então sempre me interessei em fazer qualquer coisa mais do que não fosse que não fosse apenas a publicidade e um dia foi posta à minha disposição todo todo o estúdio para eu fazer um filme e fiz o primeiro filme não comercial quer dizer comercial que passou no circuito comercial e que posso dizer que foi que inaugurou o cinema satélite no onde era o edifício do cinema monumental na praça do Saldanha chamado esse filme eu quero a lua era uma história muito curtinha muito simples mas que eu me diverti muito a fazer veio o tempo que levei a fazer e afinal o filme depois saiu cá para fora ainda hoje é considerado o primeiro filme comercial porque fizeram-se mais houve mais gente a trabalhar desde 1923 que é gente a trabalhar na animação só porque simplesmente não eram filmes destinados ao circuito comercial e depois daí ficou entretanto está até a passar um filme meu no RTP memória por volta das nove horas que é o vamos dormir que é a família Pitucci que vai mandar os meninos para a cama são horas meninos e foi assim que eu me diverti muito a fazer desenho animado ainda hoje continuo a gostar muito do desenho animado tanto que sou freguês assíduo do Sinanima e porque admiro muito admiro muito os jovens que têm sido formados através da influência que o Sinanima tem tido sobre eles e acho que de facto o mundo mudou e quando fala de facto no computador eu digo quem me tira a mim o prazer de trabalhar com a mão e apenas sem o computador o meu computador é um grande auxílio de facto da animação é porque nós sabemos que grande parte dos filmes hoje são animados em computador e ou são extraordinariamente bem feitos ou se não ficam extraordinariamente frios uma das coisas que sempre nos meteu muita confusão a nós curiosos não é que não percebemos nada do que se passa por detrás da tela é a quantidade de desenhos à mão que são necessários fazer isto ainda pensando no antigamente que não é tão antigo quanto isso não é? não o computador é relativamente recente a quantidade de desenhos que são necessários fazer para pôr um personagem a falar por exemplo em movimento a andar a correr pois posso dizer por exemplo que a nossa última produção na top film que antes de encerrarmos o estúdio foi o romance da raposa feito de parceria comigo o Ricardo Neto um excelente animador que eu tenho pena que a animação tenha perdido uma pessoa como ele só esse filme eram 13 episódios 13 minutos tem cerca de cento e tal mil desenhos para para 13 episódios 13 episódios de 13 minutos portanto se falamos em qualquer coisa com mil e cento e tal mil desenhos cento e tal mil desenhos portanto logo por aí dá para tirar uma boa e éramos dois a trabalhar com a ajuda é claro de uma equipa mas uma equipa que modesta mas que que dava muito de si própria é fantástica extraordinária e dos desenhos animados agora passando rapidamente os olhos pela publicidade que tem muito de criativo e agora vir mais para o António realmente pensar num anúncio publicitário num produto seja ele qual for para que mensagem chegue ao público se tiver ali um toque de sentido de humor qualquer qualquer promenor que chama a atenção se calhar vai vingar por isso e isso pode traduzir-se em volume de vendas e por aí fora não é? Eu não diria melhor acho que já disse tudo é exatamente isso e eu em todos os trabalhos publicitários que fiz e enfim ainda fiz bastantes sempre tentei introduzir esse toque de humor uma campanha que foi muito badalada muito falada muito ouvida aqui há uns anos atrás e posso citar a empresa porque a empresa já acabou que era a Regis Conta onde eu como creio que já disse fui diretor de relações públicas e publicidade durante muitos anos portanto toda a imagem da empresa foi criada por mim e foi criada com esse tal toque de humor nós tínhamos um slogan que era cantado que era aquela máquina e aquela máquina hoje parece-nos uma coisa digamos que natural mas naquele tempo era bastante ousado ficou na cabeça claro que ficou ainda hoje quando se fala naquela máquina há uma associação imediata com o nome da empresa embora a empresa esteja como digo já fechada mas para além desse slogan e da figura austera essa sim austera mas não deixava ter alguma graça do homem da Regis Conta foi uma figura também marcante em termos visuais em anúncios em cartaz etc havia ainda um bonequinho redondinho que saltitava de um lado para o outro em todas as cenas do filme esse bonequinho redondinho foi animado exatamente aquilo pelo Artur Correia nos vários filmes publicitários que eu encomendei primeiro à Telecine depois à Top Film que era a empresa do Artur e que tinham sempre para além desse bonequinho que era gracioso que tinha tinha mesmo um sorriso muito amável havia também as vozes que se empregavam para dar para dar corpo a essa personagem enfim em toda em toda essa publicidade sempre tentei meter um toque de humor isso foi isso resultou francamente bem e a equipa vencedora não se mexe e a verdade é que continuam hoje a trabalhar juntos e o seu mais recente livro é Super Heróis da História de Portugal para quem gosta de banda desenhada e para quem não gosta de certeza que vai ficar a gostar depois de o folhear e é também este o exemplar que temos hoje para oferecer já quase no final do programa eu lembro que se quiserem habilitar-se a ganhar um destes livros basta enviarem-nos uma mensagem escrita onde devem escrever qual na vossa opinião é o maior super-herói da história de Portugal para isso peguem no telemóvel escrevam RO S de Saúde espaço a resposta assinem e enviem para o 4777 RO espaço S espaço a resposta assinem com o primeiro último nome e localidade e enviem então para o 4777 4777 custa 80 cêntimos cada mensagem amanhã no início do programa estejam atentos porque nessa altura vamos então revelar o nome dos premiados